Durante a tarde desta sexta-feira, dia 21 de maio, por volta das 15 horas, uma máquina escavadeira hidráulica tombou ao realizar os trabalhos de melhorias de uma das ruas do bairro Morada do Sol, em Canarana. Conforme informações do encarregado da obra, durante a escavação, um barranco que dava sustentação à máquina acabou desmoronando, ocasionando o acidente, momento em que o equipamento que pesa 16 toneladas veio a tombar. Do acidente restou apenas o susto ao maquinista e aos operários que trabalhavam na obra no momento do ocorrido. Ninguém ficou ferido. Os trabalhos de melhorias na infraestrutura das ruas do bairro Morada do Sol têm se intensificado nas últimas semanas, já que há muitos anos é uma reivindicação dos moradores locais. Mais informações você confere em vidanovafm87.com.br, na TV Nova Web e em vidanovafm87.9. A TV Nova Web e em vidanovafm87.com.br.